Eu acho que uma coisa super importante para todos os estudantes, todos os arquitetos e todo mundo que tem muito amor no coração, a gente tem que usar as redes sociais, o nosso poder de influência para mostrar para as pessoas que não é só um anti-PT, ok ser anti-PT, eu particularmente também não votaria no PT agora se eu tivesse uma escolha, mas não é uma questão de escolha e a gente tem que ser ativista, a gente tem que usar as nossas redes concretas, físicas, a conversa, o bate-papo, marca uma cerveja ou um café com aquele cara que você está morrendo de raiva, que colocou a estampa do Bolsonaro no Facebook, chama ele para uma conversa, troca uma ideia no mundo físico, num café, num boteco, agora também use as suas redes sociais para ampliar esse discurso, use o seu stories, o seu Instagram, o seu Facebook, veja o que você está postando, tenha certeza que os dados são reais, que não é fake news e de novo, posta com carinho, com cuidado, com atenção e com amor, porque eu acho que é assim que a gente acaba conquistando um eleitorado maior.